Olá pessoal, bom dia, bom dia, bom dia, ah, tamo junto hein, pessoal fomos nas trilhas ontem, que guerra pessoal, meu Deus do céu, que guerra, que legal, que divertido, Deus nos deu uma vitória pessoal, olha como é que as bicicletas ficam pessoal, olha como casmai que ficou, eu já postei um vídeo, vou postar outro, olha a minha como que ficou, gente essa bicicleta é boa demais na trilha, tem a outra aqui ó, os meninos foram embora ontem, não deu tempo de gravar na hora que nós chegamos, nós chegamos muito cansados, muito desgraçados para dar nada, mas Deus nos deu a vitória, Deus nos abençoe mais uma vez, porque é Deus que nos dá tanto o querer como o realizar, pessoal, põe a Deus na frente dos seus projetos, que vai dar tudo certo, nossa ontem foi muito divertido, domingão, quarentena, quarentena nada, nós fomos para a trilha, nossa que diversão, água fresca, floresta, tudo mostra lá, flui, gente Eu imagino quem tem um sítio, quem tem uma fazenda, nesse lugar muito distante, porque você viver perto da natureza é muito bom, você viver, conviver perto da floresta, água, mina de água, água sair assim ó, de dentro da rocha, água limpa, água fresquinha, você toma assim, não tem, meu Deus do céu, não tem, é gosto da terra, mesma coisa, de Deus mesmo Então pessoal, está aí, as bikes todas sujas, foi muito bom, graças a Deus, pessoal, escreve, deixa seu like, compartilha nossos vídeos, nos ajuda o nosso canal a crescer, que é assim que eu vou colocar coisas mais novas, sempre procurando fazer o melhor, procurando fazer, sempre fazer coisa diferente, porque o nosso canal é para esse, beleza pessoal, para nos mostrar, porque tem pessoas que às vezes não conquistam nada, não conseguem nada, tem pessoas que tem a vida amarrada, tem gente que corta tudo que ela faz, dá errado, Mas se buscar a Deus e por Deus na frente dos projetos, basta com tudo colaborando para dar errado aí, acaba dando certo, porque é Deus que está no controle da vida de alguns, não é de todos, porque tem pessoas que, é claro que tem uma influência pelo mal, beleza? Mas é isso aí pessoal, só agradecer, estamos juntos, valeu Marcos Produções, começando mais uma semana aí ó, nunca se esqueça, ponha fé nos seus projetos e põe Deus para direcionar, Marcos Produções, até o próximo vídeo, valeu! E me pinhar atrás, fui, valeu, bom dia, ah moleque!